Cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cuponzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Salve rapaz e tudo beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e não se esqueçam das minhas redes sociais mais uma vez falando como sempre passando bem aqui na tela e também vai ter os links na descrição. Hoje aqui então meus consagrados eu trago pra vocês mais um joguinho Mugen incrível que por sinal já faz um certo tempo que eu não trago aqui no canal. Como eu sempre faço é claro né cara links aqui na descrição vai tá o link do download do joguinho e também vai tá o link do canal do nosso brother aí que eu encontrei beleza? Então vocês dão uma passadinha lá porque foi lá onde eu encontrei o download e também o joguinho com mais detalhes e também especificações. Vocês estão ligados né? Quando o cara manja do assunto o cara manja. Então beleza cara temos aqui então mais um Mugen crossover absurdo contendo mais de 100 personagens e são 100 personagens diferentes ok? Não é um Goku em um slot e depois um Goku Blue em outro não são 100 personagens diferentes ok? Dragon Ball, Naruto, Bleach, One Piece e diversos outros animes também vocês vão tá encontrando aqui desse jogo. O jogo está relativamente um pouco pesado um pouco mais de 2 GB mas pelo que eu pude perceber ele é compatível sim com o Android com um emuladorzinho pra você tá jogando no seu celular. Eu sei que eu já prometi um vídeo atualizado de como tá instalando e jogando Mugen no Android só que cara eu nunca consigo fazer nunca consigo tempo pra fazer isso. Então aqui na descrição do vídeo eu vou tá deixando aqui pra vocês dois links. Eu tenho dois vídeos relativamente antigos nem são tão antigos assim mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de ambos os tutoriais pra você que quer saber como instalar o jogo e jogar no seu celular beleza? O joguinho é bem fluido possui vários cenários diferentes e trilhas sonoras diferentes também então isso pra mim acabou contando muitos pontos pra ele. Como eu já falei ele é um Mugen crossover então você pode fazer vários X-Zooms diferentes aí tá na hora de você ver quem levar melhor Saitama ou Goku e enfim sem tretinhas aqui. O joguinho está bastante equilibrado no quesito número de personagens ou seja você não pode reclamar que ah tem mais de Naruto que Dragon Ball ah tem mais Dragon Ball do que de Naruto e por aí vai. Pelo que eu pude perceber nesse quesito aqui o joguinho está realmente bastante equilibrado. E ele vai ter aí todos os modos de jogo que os Mugen normalmente tem né arcade, tem arcade, tem versus, tem coop, sei lá não acho que tem coop e não deve ter. Treino, survival, enfim tem todos os modos de jogos padronzeira que os Mugen normalmente tem. Mas enfim clãzinho eu creio então que basicamente seja isso. Eu espero é claro que vocês tenham gostado desse vídeo. Drops like aqui se você gostou se inscreva no canal e até a gente se vê aí em um próximo vídeo também beleza. Dito isso valeu, falou, até o próximo e tchau. Tchau! 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 Tchau!